Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, sou o Matheus Duarte. Hoje eu trago para vocês duas escalas que eu utilizo sobre um blues maior. Claro que você pode utilizar muito mais escalas, sendo que eu preferi ser mais específico nesse vídeo, mas o conceito de hoje vai cair mais sobre as escalas mixolídio e mixolídio sustenido 11, ou lídio bemol 7. Ambas as escalas são modos, o modo mixolídio é um modo gerado pela escala maior primitiva, é um dos sete modos gregos que o pessoal tanto fala. Já o mixo sustenido 11, ele é um modo da menor melódica. Ambas essas escalas podem ser utilizadas sobre acordes com sétima. Como no blues nós utilizamos acordes maiores com sétima, a utilização dessas duas escalas é sempre interessante. E o que eu gostaria de falar sobre essas duas escalas de uma maneira bem específica? É sobre as tríades maiores presentes em cada uma delas. Quando a gente tem um modo mixolídio, por exemplo, eu vou fazer aqui um sol mixolídio, um tom de dó. E se você conhece um pouco de campo harmônico, você sabe que tanto o quarto como o quinto grau de dó maior são maiores. Então você tem um fá maior como o quarto grau de dó e um sol maior como o quinto grau. E o que é que é interessante? Quando você utiliza essas duas tríades, você acaba utilizando o conceito que nós chamamos de pares de tríade. Então, por exemplo, quando eu tenho um acorde de sol com sétimo, eu penso em utilizar a tríade de fá e a tríade de sol. E a utilização dessas duas tríades está dentro da digitação do modo mixolídio, tá? Sendo que eu apenas utilizo essas duas tríades como uma forma de encadeamento. Eu posso pegar aqui sol, fá. E tem várias opções, né? Se você abordar isso ao longo do braço, você pode ter fá. Sol, fá. Então eu sempre pego o quê? Qual é o meu raciocínio? Se eu estou com blues em sol, eu utilizo o sol, que é a tríade nativa, né? E utilizo um tom atrás, que seria o fá, né? Mas na hora de estar tocando, se eu estiver tocando em outro tom, por exemplo, se eu estiver em lá... Eu não vou precisar pensar, poxa, é lá eu vou tocar sol. Não, eu penso, tem o lá e eu posso usar o sol. Porque eu sei que, se você está aqui com sétima, a tríade anterior, um tom atrás, vai me somar aí esse som de mixolídio. Então, sempre lembre-se que se você tem um blues maior, naturalmente, no modo mixolídio, você vai ter a tríade maior do tom que você está e de um tom atrás. Beleza? E agora, chega no segundo modo que eu falei, né? O modo mixolídio sustenido 11. Eu vou fazer a mesma abordagem de tríades, tá? Enquanto no modo mixolídio a gente tinha duas tríades maiores, Agora, nesse mixolídio sustenido 11, a gente vai poder incorporar uma terceira tríade, tá? A gente vai poder colocar aí a tríade maior um tom acima do que você tinha, tá? Então, antes você tinha sol. E agora você pode tocar um lá também. Na formação do lá, naturalmente, você vai ter aqui a quarta aumentada, né? Que seria, você pode encarar tanto como a blue note, como o sustenido 11 do sol, tá? Então, eu poderia ter... Então, gente, a grande lição de tudo isso é que a gente pode misturar tudo, né? E utilizar aí três tríades maiores num blues maior, né? A gente pega a tríade que a gente tem, a nativa, Pode utilizar uma tríade de um tom abaixo E um tom acima E nos outros acordes do blues você também pode fazer isso, por exemplo, Se tu tem aqui um dó, né? Então eu não preciso pensar, poxa, eu vou pensar aqui O dó vai ser um si bemol e um ré Não, eu preciso pensar, aqui tem a tríade do dó Então eu posso ter aqui um tom atrás E um tom à frente Um tom abaixo e um tom acima, né? Então, pessoal, basicamente é esse o conceito que eu queria trazer pra aula de hoje Eu utilizo muito o conceito de par de tríade Agora seria o quê? Um trio de tríade, né? Seriam três tríades que você pode utilizar Três maiores seguidas dentro de uma corda dominante Como o formato é igual, né? Fica uma coisa de simples uso Agora você tem que utilizar com cuidado, né? Você não vai colocar em qualquer lugar, em qualquer contexto Muitas vezes não cabe Mas se você tá, por exemplo, num trecho rápido É bem útil Naquela parte do solo lá Que você tava fritando Já subiu tudo A dinâmica tá lá em cima Aí você sai fazendo essas tríades Vale destacar É que você só vai aplicar esse conceito Se você já tiver estudado, tá? Bem direitinho Todas as escalas, os modos Tanto da menor melódica Quanto da maior, tá? E tipo É um conceito de simples uso Mas pra você utilizar bem Você tem que tá sabendo direitinho o que tá fazendo Beleza? Espero ter somado aí nos seus estudos Com esse vídeo Não esquece de compartilhar com a galera Que tá estudando aí Não se esquece também de se inscrever no canal Ativar o sininho Porque toda semana eu tô postando Vídeos aqui no canal, beleza? E é isso aí Agora é só estudar Bons estudos E até a próxima Valeu!